Música Olá, a benção, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a xexê, que é um ritual pós-morte, né, pós-carrego dos iniciados no candomblé. Olha, como que acontece, a importância disso, eu vou falar aqui o que eu posso falar no vídeo, né, pelo menos dentro da minha concepção do que pode ser dito. O ritual do axexê, ele é uma cerimônia fúnebre, um rito de passagem, porque nós acreditamos na continuidade, nós acreditamos que vamos para a casa do retorno, que é Itumlá, na nossa tradição, na nossa nação, e que de lá, deste lugar, nós retornaremos ao Orum, ao Ebe Orum. Então, nós estamos no Ebe Ayê, vivemos, e após a nossa morte do corpo, nós vamos para o Orum, para o Ebe Orum. E essa cerimônia, ela é de suma importância para quem é iniciado, para quem é da religião, dos orixás, né, outras nações também têm esses ritos. Então, é importante ser feito, né, são feitos os carregos e é feito o axexê. Na tradição Yorubá, toda pessoa que foi muito importante para aquela comunidade, um certo destaque, que teve muitos feitos importantes, é feito um sepultamento com muita pompa, tá? As famílias até têm o hábito de gastar muito dinheiro, se endividarem e tudo mais, de tanta, de tão grande que é a importância, na cultura deles, do sepultamento do seu familiar, tá? Então, vindo aqui para o candomblé, e na cultura religiosa também existe, né, que é o rito do axexê, tá? O ritual fúnebre do axexê. Então, o primeiro axexê que fez, quem criou, foi Oyá. Oyá fez o primeiro axexê para um caçador, que ela o estimava muito, e aí, é, esse ficou sendo o primeiro essal, o primeiro ancestral a ter culto. E, a partir daí, ficou-se determinado, por honor do marê, que todo iniciado, né, ou seja, todo ser, né, da nossa crença, claro, porque pessoas que não praticam o candomblé, não praticam religião nos orixás, nem conhecem isso. Mas, então, ficou determinado que toda pessoa teria esse, essa cerimônia de axexê. Então, com essa, com essa, sobretudo agora, ultimamente na pandemia, que muitas pessoas, babalorixás e alorixás, vieram a falecer de covid, que é uma doença infecciosa, em que o corpo ficou isolado, né, quando acontece isso. Não pode ter velório, não pode ter acesso àquele corpo, àquele ará, àquela matéria, entendeu? Então, não é feito o axexê? É feito, sim, é feito de uma outra forma. Existem alguns procedimentos que se faz sem o corpo estar ali, sendo velado no próprio barracão, na roça de candomblé, nesses casos. Mas o ritual é feito. Então, tirando isso, tá, o ritual é feito, o carrego, né, na pessoa, no morto, é importante, eu fiz até um vídeo já sobre isso, se preparar, tem as questões legais, etc., para que isso aconteça, e o carrego, o sepultamento, e em seguida começa-se o axexê, que é essa cerimônia, que é cheia de ritualísticas e tal, são sete dias que são tocados, né, são sete dias de axexê no começo, e aí no último dia que vem o arremate, que aí, para se finalizar esse primeiro axexê, são nove carregos que nós fazemos após a nossa morte, né? Então, nós fazemos o que nós chamamos de axexê de corpo, né, quando morre, né, o carrego, toma o surdo, faz todos os rituais, quando morre, é com um mês, com três meses, com seis meses, com um ano, com três anos, com sete anos, com quatorze anos, e o último com vinte e um anos, que é o axexê de vinte e um anos. Então, o axexê, quando morre, o axexê de um mês, o axexê de três meses, o axexê de seis meses, o axexê de um ano, o axexê de três anos, o axexê de sete anos, o axexê de quatorze anos, e o axexê de vinte e um, né? Então, é importante que se faça todos esses nove carregos, essas nove cerimônias de ritual, até porque, em alguns casos, aquele morto virá a ser um essá após uma quantidade de rituais de axexê, vamos dizer assim, sendo realizados. Então, após a cerimônia do axexê, os sete dias, a casa vai ficar um ano, um ano, sem tocar candomblé. A pessoa determinada, oi a laxê, oi a maé, vai ficar sendo a responsável pelo axexê, até que se faça a sucessão, que é feita após o ano, todos os filhos de santos ligados a esse axexê ficará um ano de luto, sem tocar, sem pertencer, sem fazer festa, sem nada, né? A casa funciona, de uma certa forma, internamente, mas não se faz candomblé, não se tira e a ouro, não se faz nada. É um ano, as pessoas que são ligadas a esse axexê, não só a casa, mas toda a família, todo o bebé, que são ligadas diretamente ao axexê, ficam um ano de luto nesses casos, tá? O que mais que eu posso falar? Eu devia ter feito um roteiro, mas eu não fiz um roteiro, e aí às vezes eu... Porque é tanta coisa que envolve a importância do... Porque, veja só, vamos assim... A... Ori, orinu, né? A nossa cabeça, a nossa consciência, é considerado um orixá. Tem gente que não concorda, mas ele é considerado um orixá, tá? Ele é o único que vem com a gente, e é o único que vai, nenhum outro. Não exibir, levar, não sei quem levar, ninguém leva a orinu a nada. Ori vai sozinho, orinu vai sozinho até o orum, até o julgamento que é o loduma. Ele vai para Itunlar e vai sozinho, ele vai seguir viagem. Então, é importante que faça tudo muito bem feito. Tem rituais, tem as cantigas certas, tem o orô certo. Dependendo do orixá, tem que jogar, tem santo que fica na casa, tem santo que pede para ir embora. E pedindo para ir embora, a gente sabe que o axé termina, a casa termina ali, né? Se o orixá ficar, que ele será cultuado todos os anos, terá todos os seus ajoduns, o orixá da casa, né? E aí tem uma série de coisas, de diferenças, de particularidades, né? De axé, de tradição para o axé-xê. Então, é importante que se faça tudo, né? Ah, todo mundo merece. Todo mundo iniciado merece o carrego, que seja feito o carrego. Toda pessoa, porque era a pessoa que teve muito destaque, que teve grandes feitos no candomblé, que teve uma vida dedicada ao orixá, o axé-xê, ele é fundamental, é claro, né? Mas, imagina-se fazer um axé-xê para todo mundo, né? Iniciado. Mas o carrego tem que fazer, todo mundo tem que fazer um carrego de todos os carregos que são realizados, né? Feitos. E a cerimônia do axé-xê, são nove carregos, entendeu? Mas, e todo iniciado tem que ser feito o carrego, entendeu? Na hora que morre e depois são feitos os carregos na casa de santo para essas pessoas, né? Tendo cargo ou não tendo cargo. Sendo iaô ou não sendo iaô. O que difere é o número de dias que se toca, o número de dias que são feitos, mas o axé-xê é feito, entendeu? Então, a importância disso, já que temos nosso... Quando a gente retorna para Ipuri, para o nosso Emi, para o Orum, o nosso espírito, nossa alma, o nosso Ori, a nossa consciência, retorna para o Ebe Orum, esse ritual de passagem, de retorno, ele é importantíssimo que, para nós iniciados no Tandão Black, seja realizado e bem realizado. Existe uma série de coisas que precisam ser observadas, respeitadas no axé-xê. Então, não é... Tem que estar muito bem preparado, né? Não precisa ser, na minha opinião, não precisa ser um ojé para fazer o axé-xê, mas a pessoa precisa conhecer, né? Precisa conhecer, precisa estar toda a família ali, fazer as coisas, porque isso não é brincadeira. Até porque a vida de quem fica também depende muito, né? De todos os rituais que estão sendo feitos certinhos. Não é só questão de respeito e amor, é saber mesmo fazer, né? Todos os ritos, o que se faz, o que se canta, né? O ritual na hora de preparar o corpo, né? Tocar os sete dias, tocar o axé-xê de um mês, tocar o axé-xê de três meses, tocar axé-xê em seis meses, e aí ir embora, né? Dentro das condições, procurar sempre se adequar, porque é algo que não é barato, né? Existem aí, realmente, preços até exagerados, mas é bom se preparar, porque isso é um fato, né? Então, é bom para quem vai, e é bom também para quem fica, é bom para a continuidade. O axé-xê, ele é um ritual também de continuidade, né? De reinício, de renovação, tá? Ele é, na verdade, apesar da tristeza que a gente fica, né? De ter rompido o nosso laço aqui, no nosso mundo, né? No IE, com a pessoa que se foi, isso é triste, nós sentimos muita falta, mas é um momento de alegria, porque a pessoa, ela vai de encontro com o seu, com o criador, com outro mundo, que nós acreditamos, na continuidade, né? Então, eu acho que é isso que eu queria dizer, mas, sobretudo, da importância e da responsabilidade que é o axé-xê, de se fazer o axé-xê, né? O axé-xê a gente não se aprende em apostila, não aprende com cantigas na internet, né? Tem todo um processo, cada caso é um caso, tempo de casa, né? Tempo de iniciado, né? Depende do orixá, então é importante para que haja uma continuação, precisa jogar tudo isso. Não é que estamos dificultando e colocando mil mistérios, não, mas é que é um fato, né? Então é importante observar isso diante de um ritual importantíssimo, importantíssimo, que é o axé-xê, né? Para a nossa cultura religiosa, de vida religiosa, tá bom? Até breve, abenço. 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 Música Música